Eu fui traído por você, covardemente E essas coisas acontecem por aí, naturalmente Eu quero ser pivô, na sua liberdade Me chame de covarde, se preciso for Nada pode acontecer, de pleno acordo Hoje estamos suportando e querendo Um ao outro Ficar ao seu lado, é sufocante Se já não consigo mais fingir E morre o prazer a cada instante Nas noites que eu fico sem dormir Pensar que por você eu fui traído A minha dor vai sangrar o coração Justamente quando havia decidido Foi negada a minha cura Foi levado à loucura Pensar que por você eu fui traído A minha dor vai sangrar o coração Justamente quando havia decidido Foi negada a minha cura Foi levado à loucura Nada pode acontecer De pleno acordo Nós estamos suportando e querendo Um ao outro Ficar ao seu lado, é sufocante Se já não consigo mais fingir E morre o prazer a cada instante Nas noites que eu fico sem dormir Pensar que por você eu fui traído Pensar que por você eu fui traído A minha dor vai sangrar o coração Justamente quando havia decidido Foi negada a minha cura Foi levado à loucura Pensar que por você eu fui traído A minha dor vai sangrar o coração A minha dor vai sangrar o coração Justamente quando havia decidido Foi negada a minha cura Foi levado à loucura A minha dor vai sangrar o coração Eu acho que foi negada a minha cura